Esse projeto tem o caráter de feriado exatamente porque tem duas coisas para a gente considerar. A valorização da população afrodescendente e também o combate ao racismo. Então, é um momento de reflexão cívica, como disse o Supremo, no julgamento do processo de São Paulo a respeito desse feriado. Então, a gente precisa entender que um feriado são para coisas importantes, para que a gente possa ver aquele assunto e falar sobre ele, comemorar esse assunto. Nós temos no passado, podemos dizer que no Brasil e em várias cidades brasileiras, uma mancha na nossa história que foi o tratamento à população negra, que foi escrava, era vendido, não tinha liberdade, não exercia cidadania, não tinha assistência médica, não tinha educação, não tinha assistência social. Então, nós temos que reparar tudo isso. E ainda hoje nós encontramos os números, nós estamos aí para dizer as estatísticas, que o negro ainda não tem vez totalmente. Por isso que é tão importante ser feriado, para que as pessoas reflitam, enxerguem a população negra. A maioria da população do Brasil, ela se autodeclara negra ou parda pelo último censo. E a gente tem que ver o caráter de importância que tem a contribuição da população negra no país, desde os primórdios até agora, e que cada vez mais a gente precisa ter esse reconhecimento.